Cachorrinho de madame Eu... não devia estar aqui Eu sou o cão da rainha O príncipe Philip me deu de presente a majestade Confesso que eu aprontava um pouquinho quando eu era filhote Temos uma visita importante Vamos lá Que máximo! Eu sempre fui o favorito da rainha Oh Rex! Isso! Isso é muito bom É um sem noção Eu faço tanto sucesso que a rainha mandou estampar minha cara em canecas Capinhas, chaveiros, bonés, guarda-chuva Até escova de vaso Nada mal, hein? Se isso é verdade mesmo, como é que você veio parar aqui? Booty, minha mulher do pastor alemão! Eu pisei feio na bola Eu acho que isso aqui é seu, vossa majestade Já pra fora! Então eu decidi fugir Oh, coartadinho Ele era o seu melhor amigo Eu morri? Quando eu for o preferido Muita coisa vai mudar por aqui Eu preciso voltar lá Pro palácio Não viaja, Rex Ela tem namorado Sabia que eu sou... Da realeza Eu sei o jeito de tirar a gente daqui Quem tá aí? Eu não vou conseguir sem a ajuda de vocês Um por todos e todos por um Juntos, nós vamos ser livres É isso aí Você vem comigo? Nem a pau Mas é um belo discurso